Começou hoje no Rio de Janeiro uma nova turma do curso de formação de treinadores de alto rendimento. É dessa vez o foco do Comitê Olímpico Brasileiro são os profissionais que ensinam lutas. 900 dias para os Jogos de 2016. A contagem regressiva já começou. E para correr contra o tempo, o COBE começou o ano investindo na qualificação dos treinadores do judô, taekwondo e lutas associadas. Esse curso reaproxima os técnicos que estão lá na prática, na ponta final da linha, da parte científica, do estudar, do pesquisar, do pensar. O COBE nesta nova turma reuniu 110 treinadores de base e alto rendimento de todo o país. Uma troca de experiências que vai contribuir para novas conquistas no esporte olímpico. O primeiro curso oferecido pela Academia Brasileira de Treinadores foi no ano passado, com técnicos do atletismo, natação e ginástica artística. Para tornar o Brasil uma potência olímpica, o desafio é atender 17 modalidades até 2019. Nós estamos trabalhando para o futuro. Nosso objetivo não é o objetivo imediato, Olimpíadas de 2016. Nosso objetivo é fazer com que o Brasil não só chegue no top 10, mas se mantenha nessa situação daqui para frente. Um futuro que começa a ser escrito agora, com apoio aos atletas e formação dos treinadores. A expectativa é muito boa, porque nos últimos anos a gente já vem dando um bom resultado. Então com esses treinadores que mesmo sem essa base já vem dando resultado, então com esse apoio acredito que a gente vai conseguir um resultado melhor ainda.